Bom dia meus amigos, hoje dia 29 de novembro, 2020, dia da pescaria, a gente foi na peixaria Eu falei, tem peixe aí? Ele falou, não, só tem Play 2 Aí eu falei, beleza, dá aí Aí veio o controle original aqui, beleza Tô sentindo aqui no analógico, mas depois a gente vê isso Peguei essa guitarra, eu não sei do que que é, se é de Play 3, se é de Wii, não sei o que que é Beleza? Depois a gente vai ver É da... dessa marca aqui que eu não tô enxergando Beleza? Né? 2 Fat aí, vamos testar, viu E mais um Play 3 Fat aí Josie, só gosta de videogame Fat? É porque eu sou Fat Mas ainda pretendo voltar a ser Slim, beleza? Provavelmente, Play 3 não vai estar funcionando Mas, como era da peixaria, a gente foi... Fazer aquela pescada, né? E é isso Vamos testar? É... eu sempre separo o Memory Card com o Frame Seboot e o Memory Card normal, beleza? É o seguinte, eu tô achando que é o mesmo que eu peguei, assim, um tempo atrás Que ele tinha um chip de desbloqueio, se não me engano era Mars Ou Netuno, ou Saturno E... ele iniciava o Frame Seboot e parava Não sei quem lembra desse vídeo Né? Então eu vou colocar aqui Então vai ter que arrancar esse chip Pra poder ler o Frame Seboot Né? Ó lá Tem isso, tem isso Ó lá, beleza? Mas tá funcionando Legal E parece que tem um disco dentro Mas como a gaveta não tá abrindo Não tem como, né? Tirar o disco, né? Depois a gente vai ver lá no Victor Atendi eu, Victor Né? Ó lá E detalhe, o controle não tá funcionando Certo? Suave Depois a gente vê o que que faz Não sabe se é o fio Depois a gente vê Então eu vou colocar o meu controle Beleza? Ó lá Viu? Ó lá Aler disco Então tem algum disco Que eu ainda senti que tem um negócio ali dentro Mas sem problema Só arrancar esse chip Que tá impedindo de iniciar o Frame Seboot Né? E já vê que disco que é esse Arrancar esse disco aí, beleza? Então P2 FAT funcionando E o controle não Vamos ver a bomba agora Tá preparado? Vamos lá então Ah, detalhe O pessoal não ficar falando que é o meu Tá ligado? Tá com dois aqui, beleza? Ó lá Já aconteceu isso com o Play 2 O cara falou É, você tá filmando sempre o seu Play 2 É, não tem culpa Que é só o Play 2 E aí que é tudo igual, né? Eita, tá caindo Ah, outro detalhe, ó A entrada dele é de 3 E a do meu É de 2, mano Dá um ligo Tá sujo, tá sujo O meu é de 2, mano Caramba, o meu tá mais sujo do que o outro Passa um pano aí, ô Então eu vou procurar um cabo aqui de 3, beleza? Bom, achei o cabo Deixa eu pôr no HDMI Que tá no cabo AV Vamos ver, né? É isso mesmo É isso aí Então testamos tudo aí, galera E... Ela já sabia já, né? Mas tá suave Pelo menos dá um bom peso de papel, né? Bonito, bonito O meu tá ali funcionando Graças a Deus Tudo suave Fica muito pra gente fazer torre de Play 3, né? É isso aí Ah, e a guitarra eu não sei Como... Tem que ver de qual console que é Pra poder testar, beleza?